Você é uma benção, Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma benção. Ao que lhe respondeu Jesus, se pode, isso tudo é possível, o que crê? Marcos 9,23, porque para Deus não haverá impossíveis, ó, em todas as suas promessas. Lucas 1,37, respondeu Jesus, se creres, verás a glória de Deus. João 11,40, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Romanos 8,28, respondeu Jesus, se creres, verás a glória de Deus. João 11,40, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13, olha, você é um vencedor, você é um vencedor, mas você tem que ter a certeza disso dentro de você, tem que ter coragem, coragem para enfrentar as circunstâncias. A vida, as pessoas, elas se lembram das pessoas que marcaram a história, porque tiveram coragem, coragem de arriscar, coragem de tomar uma decisão. Decisões são difíceis de ser tomadas, mas devemos tomar as decisões. Não podemos ficar em cima do muro, não, temos que tomar decisão. Você, ao ficar em cima do muro, já é uma decisão que você toma, que é da omissão. E quando você faz isso, outros decidem por você. Você decide ser omisso, outros decidem seu lugar. Então tenha coragem, Deus te deu, está dentro de você, você tem um tesouro dentro de você, que você tem que despertar. Acredite, comece com... É certo que vem tantas palavras na nossa mente que tentam nos aprisionar, nos segurar, dizendo que você não pode, que você não consegue. Olha, cuidado ali, se você for, você pode. Então são essas palavras que aparecem, elas aparecem. A questão está se você e eu vamos alimentar ela. Você tem que cortar, corte essas palavras. Não as alimente, não as fortaleça dentro de você. Como é que eu posso cortar? Lendo e meditando na palavra de Deus. Com isso você estará... É como a espada de dois gumes, né? Que diz lá, Bíblia em Hebreus 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o coração do homem e faz separação entre alma e espírito, Juntas e meduras e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, quando você lê a Bíblia, você... Essa espada de dois gumes, ela corta esses pensamentos ruins e fortalece os pensamentos melhores. Olha aí. Aí você começa a ler a Bíblia, ela vai te dando força, fé, esperança. Você vai se levantando. Você vai se erguendo. Você vai levantando a cabeça, estufando o peito e dizendo, Rapaz, eu tenho um Deus maravilhoso. Eu tenho um Deus poderoso. Eu tenho um Deus que acredita em mim. Porque ele acredita em você. Olha aí. Ele deu o que foi de mais precioso. Então, por favor. Então, não deixe o diabo te enganar. Olha, o maior campo de batalha que nós travamos é aqui, ó. Na mente. Então, vamos trazer Cristo para a nossa mente. Para nos fortalecer nessa batalha. Porque o diabo está aí, jogando seta direto. Não acredite nas setas do diabo. Muitas pessoas acabam desistindo antes de tentar qualquer coisa. É o que diz lá, hein? É o que diz o certo escritor. Não, é o que diz o presidente norte-americano Abram Limpo. Tem uma frase dele que diz o seguinte, olha. O campo da derrota não está aprovado de fracasso, mas de homens que tombaram antes de vencer. Então, tem até uma... Então, tente, né? Não... Ah, mas não dá certo. Bom, você tentou, experimentou, né? E viu no que deu. Aí você acaba observando alguma coisa que você fez que não deu certo. Você vai remodelar e tentar de novo. Tem uma frase de Rui Barbosa, um jurista brasileiro, que diz o seguinte, melhor é a vergonha de não... Melhor é a tristeza de não haver vencido do que a vergonha de não ter lutado. Deus é contigo. Romanos 8,37. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Então, Cristo tem a esperança. Cristo tem a solução. Cristo tem a saída para o teu coração. Deus te abençoe. Se inscreva no canal Renovo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe. E vamos chegar a um milhão de inscritos até o dia 6 de dezembro de 2023. Ao que lhe respondeu Jesus. Se pode, estuda o possível. É o que crê. Marcos 9,23. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 9,37. Respondeu Jesus. Se creres, verás a glória de Deus. Evangelho de João, 11,40. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8,28. Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Então, reflita-se aqui nessas palavras. E vamos chegar a um milhão de inscritos até o dia 6 de dezembro de 2023. E lembre-se, Jesus Cristo. Opa, está travando. Jesus Cristo está voltando. Não demore-se. Corra para Ele ainda hoje. E mantenha a fortificação no seu coração. Ele está voltando. Portanto, não demore-se. Prepare-te.